Vamos fazer uma transformação agora? Vamos mostrar uma transformação? Eu amo esse quadro! Eu também amo, viu? Hoje no quadro Me Arruma Que Eu Gosto, você vai conhecer a história da Daiane, né Débora? Exatamente, gente, olha que bacana. Ela é auxiliar de serviços gerais e tem uma rotina super intensa, né? Ela trabalha muito e cuida de duas filhas. Aí com isso, né, acaba não tendo tempo pra cuidar de si, aquela coisa toda nessa correria. E aí, né, muitas pessoas acabam deixando pra lá, não se cuida, né Débora? Exatamente, né gente? E foi justamente quando ela enviou o vídeo dela aqui pro nosso programa. Foi selecionada com esse vídeo e hoje a gente compartilha a história e a transformação, tá? Com vocês, Camila Rodrigues. Troca fralda, arruma mochila, escolhe roupa pra outra filha. A rotina de mãe, dona de casa, trabalhadora e esposa é puxada. Daiane é só uma, mas se divide em várias pra conseguir cumprir todas as tarefas que precisa. A Daiane acorda todos os dias às seis e meia da manhã e a primeira coisa que ela faz é cuidar das filhas. Dá o banho, o café da manhã e depois de tudo prontinho, ela sai pra trabalhar. Mas ela deixa pra trás o cuidado com ela mesma. O que você faz pra você? Escova os dentes e pedi o cabelo. É a única coisa. A única coisa. O humor, ela tem de sobra. O que falta mesmo é um tempinho pra Daiane mulher. Tem, ali, lápis de olho, tem o pó. Até que eu vá conseguir fazer alguma coisa em mim, já extrapolou o tempo. Então não tem o tempo. E esse olhar no espelho pra enxergar direito, tá fazendo falta. Eu vejo, assim, várias mulheres, várias mães, na verdade, que tem tempo pra elas. E isso me faz falta, porque eu não tenho. Aqui em casa é tudo eu. É eu mãe, é eu mulher, é eu esposa, é eu profissional. É, eu ajudo aqui, é eu corro ali, ajudo outra pessoa ali. Quando Daiane termina os afazeres com crianças e casa, já passa da meia-noite. E aí a única coisa que ela quer é descansar. A última vez que ela fez as unhas ou mexeu na sobrancelha foi há três anos. Coisas que hoje, pra ela, não são prioridade. Eu acho bom eu chegar em casa, tem seis anos que eu comprei essa televisão. Eu acho bom eu chegar em casa, sentar e colocar um desenho pras minhas filhas verem. Eu acho bom ela chegar e falar assim, mãe, eu quero comer isso. Então como que você vai priorizar você? Mas a Record TV Goiás, o Fujioka e o Salão Maicon Lucas Herr deram um jeitinho de mimar essa mãe, esposa, trabalhadora, que antes de tudo isso, é mulher. No quadro Me Arruma Que Eu Gosto, Daiane ganhou um dia de beleza. Um dia inteirinho dedicado a ela. Bom, a gente já tá aqui no salão, onde vai acontecer toda a transformação com a Daiane. Ela, inclusive, já tá aqui pronta e preparada pra passar por esse momento de embelezamento. E quem vai fazer isso é a Renata, que tá aqui com a gente. E a Daiane tinha contado pra gente, lá na casa dela, que queria preservar os cachos, né? Ela tá passando por um momento de transição capilar, sempre fez alisamento, mas agora ela queria essa permanência dos cachos. Isso é possível, Renata? O que você pensa em fazer aqui pra deixar aqui ela mais bonita e também um cabelo mais prático pra facilitar no dia a dia? Então, fazendo o diagnóstico aqui, a gente vai fazer uma coloração na raiz pra colorir os brancos, usando uma coloração chamada Inoa, que é pra mulheres grávidas, é pra pessoa em tratamento pós-câncer. É uma coloração à base de óleo, ela não tem amônia, então assim, ela vai preservar 100% a estrutura do seu cabelo. Vamos fazer um corte, porque ele tá sem corte, tá sem formato, sem expressão. Vamos dar mais expressão pro seu rosto, chamar mais atenção pro seu cabelo. Deixar em dia alisar e passar por esse momento de transição, que é assumir os cachos novamente. Tem algum método também que você pode passar pra ela no dia a dia? Acordou? É, ser uma coisa mais rápida também, né? Que já que ela tem duas filhas, acorda muito cedo. Existe também essa possibilidade de um método bem mais prático também pra cuidar desses cabelos cacheados? O cabelo cacheado, ele dá mais trabalho um pouco, no sentido que você já não levanta com ele arrumado, você tem que dar aquela arrumada. Mas eu vou passar sim o método dela arrumar, definir os cachos com o living, que é bastante importante, mas o cabelo cacheado você vai ter que ter mais um tempinho pra cuidar dele do que o lixo. É por isso que as pessoas costumam analisar, pela praticidade, né? Mas vamos assumir esses cachos e depois que você passar a cuidar, familiarizar com ele, você vai tirar de letra. A Daiane tá disposta a gastar um tempinho a mais pra cuidar dos cachos. A gente tem que arrumar um tempinho pra gente também, né? Não é só filho não, não é só filho, não é só serviço, não é só casa. A gente precisa de encontrar um tempo pra gente também. Abrir mão de alguma coisa pra cuidar um pouquinho da gente. Eu tô aqui pra arrumar esse tempo pra mim com a oportunidade que vocês me deram e quero seguir daqui pra frente. E aí, começa com uma lavagem profunda, com reconstrução e tratamento dos fios. Depois, o corte e a tintura, pra cobrir os fios brancos. Enquanto isso, unha e espada os pés, com direito à massagem e tudo. Daiana, há quanto tempo você não recebeu uma massagem assim, nos pés, desse jeito aí? Eu vou falar pra você que eu nunca ganhei massagem assim. E depois de algumas horas, uma nova Daiane. Eu tô me achando maravilhosamente bem, né? Nunca me vi assim, nunca me vi num salão de primeira linha, né? Fiz cabelo, unha, massagem nos pés que eu nunca ganhei. Ganhei! Tô me achando agradecida a Deus. E não acabou por aí. Ela ainda recebeu um presentão do Fujioka. Uma caixa cheia de equipamentos pra ela manter os cuidados com a beleza e autoestima em casa mesmo. Tinha de tudo. Chapinhas, secadores, escova modeladora. A gente se emocionou bastante. Quando a gente vê a felicidade da pessoa que tá ganhando os presentes, é uma satisfação muito grande estar aqui pela primeira vez. Fujioka hoje, ele é o maior revendedor de produtos de cuidados pessoais do Brasil. E é com muita satisfação que a gente entrega todos esses produtos pra ela, que ela vai se cuidar e trazer mais felicidade pra vida dela. E aí foi difícil conter as lágrimas. Obrigado por tudo. Gratidão a vocês. E a Deus primeiramente. E a toda a equipe do Maicon. Só tenho que agradecer a vocês. E ao Fujioka, que eu nunca imaginei estar aqui com um presentão desse só pra mim. Agora sim, eu vou realmente assumir os meus lindos caixos, né? Nini, eu tô aqui chocado. O que a equipe do Maicon Lucas fez? Gente, olha isso aí. Nem parece aquela mulher que a gente viu no início da reportagem. Eu tô emocionada, em primeiro lugar, da gente ver. Gente, sempre há tempo, né? Pra pessoa poder renascer. E ela renasceu. Maicon Lucas Ré, arrasou. Camila, nossa, gente. Parabéns, o Daiane e toda a equipe aí. Sim. E aí, muito bacana, né? Se você quiser contato e quiser participar do quadro também, olha pra você. Segue lá no Instagram, MaiconLucaRé, MaiconLucaRé, igual tá escrito aí, né? O arroba RenataSampaio, underline, Ré. Tem o telefone também pra você ligar. Se quiser fazer uma transformação aí também, ó. A 32550191 ou esse telefone 985-5457-53. Que essa transformação seja só o início pra você recomeçar a sua vida, tá bom, Daiane? Um beijo pra você. Beijo viva!